E aí galera beleza fazer esse vídeo para mostrar para vocês como baixar as pinturas tá disponíveis no clube dos criadores as teclas a serem utilizados vão estar na tela tá aí para vocês verem por exemplo no Playstation 4 e Playstation 5 no meu caso é o Playstation 5 é a tecla quadrado tá lá embaixo na onde está escrito clube dos criadores tem a tecla que você deve apertar então é quadrado no Playstation PC e Xbox vai estar na tela também mostrando qual a tecla que você utiliza apertar quadrado no caso do Playstation 5 aí vai abrir a tela onde está escrito clube dos criadores aqui é só escolher a pintura que você quer tá você vai clicar nela vai aparecer ali a opção subscrito subscrito e download para mim no Playstation X o PC no Xbox vai estar mostrando qual a tecla que você aperta apertou vai ficar verde vai ficar inscrito é só voltar no menu inicial escolher a missão que tem que tá essa pintura estranho tem esse detalhe tá por exemplo se é uma pintura de AC4400 você tem que ir lá em colocar o Sandpack e jogar o Sandpack com AC4400 e vai ter a opção de você escolher a pintura tá no caso aqui ó para baixo vai mostrar o nome de quem fez a pintura e quantas pinturas já fez no caso desse rapaz 2 é o Rapt Shift né ele fez uma pintura e um cenário tá que é o cenário é missões né ele criou uma comissão tá e criou uma pintura você clica aqui na pintura vai lá subscrito você aperta o x no caso do Playstation tá e aí vai ficar verde escrito você volta tá vai tá aqui ó pro lado tá vendo hub é livre cenários subscrito e memórias subscrito é todos os que você já se inscreveu então toda vez que você se se inscrever vai tá aqui nessa tela aqui ó a pintura já tá disponível aqui entendeu ó tem vagão da Rumo o documento da MRS tá aqui são todas as pinturas que eu já baixei tá então quando você se inscrever aí nessa opção vai tá tudo que você já se inscreveu beleza você já baixou a pintura a partir do momento você se inscreveu você baixou já pintura tá bom vou mostrar para vocês uma maneira fácil de procurar as pinturas tá no caso do Playstation é o triângulo você vai na busca tá vai tá aí no PC no Xbox na tela dizendo qual que é o até que você faz a busca no caso do Playstation triângulo apertou triângulo você vai na buscar e digitar a pintura que você quer por exemplo MRS como já fiz pesquisa apareceu para mim ali ó apartar o R1 que já tem um MRS né pesquisar vou em livre está pinturas é em livre cenários emissões livres procuro e aí aparece referente o que eu pesquisei MRS tem duas pinturas MRS esse outro aqui não tem nada a ver do meio do meio então essa pintura aqui ó por exemplo apesar de ser a mesma pessoa que eu baixei a outra pintura mas aqui eu não baixei tá vendo subscrito tá em amarelo ó tá se eu apertar aqui ele vai abaixar essa pintura não vou apertar porque eu já baixei uma pintura dele tá mas se você apertar aqui vai ficar verde ou seja já baixou a pintura é só você voltar no jogo e escolher a pintura que você baixou vou mostrar para você aqui aqui eu já baixei você vê que é da mesma pessoa titi gameplay colocar para baixo ele mostra para você a tudo que a pessoa já fez tá então tem pintura da rumo que já baixei também tem MRS CPTM tá lá em cima tá escrito subscrito tá verde quer dizer que eu já baixei essa pintura tá no caso do playstation é só apertar o x ele vai se inscrever e aí é só você voltar no menu do jogo escolher a pintura como você faz isso aí depois que baixou a pintura depois você se inscreveu ficou verdinho você volta no menu inicial no caso aqui eu vou em sandpac que eu sei que tá a maioria das pinturas vou apertar para entrar no sandpac escolher a missão de tablet tá vendo na tela vai aparecer todas as locomotivas e pinturas que tem aqui para você ver as pinturas de cada locomotiva você apertar o botão que aparece na tela que no caso é o quadrado lá do lado da locomotiva lá ST42 embaixo rosinha lá ó tá o quadrado no caso do prestejo vou apertar quadrado vai mostrar as pinturas que tem disponível no caso aqui eu tenho as pinturas originais do jogo na ST40 agora vamos lá na AC44 AC44 vou apertar o quadrado lembrando que PC e Xbox vai apertar qual tecla você vai apertar ali na tela que eu pintura original 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 e aqui já é pintura que eu baixei tá não é 7 KCS e MRS o nosso outro em como tá eu vou clicar aqui na MRS selecione escolha a missão que você quiser tá não vou escolher aqui um de carvão durante o dia só para gente ter a visão melhor dos detalhes lembrando que eu estou no Playstation 5 tá fiz o upgrade do Playstation 4 para o Playstation 5 e aí esse vídeo então tá servindo como teste também para ver como é que fica o vídeo a partir do Playstation 5 e um detalhe que estou jogando a versão do jogo do Playstation 4 no PS5 porque esse jogo em questão o TSW2 simulador de trem ele tá com um problema que você não consegue transferir o perfil do Playstation 4 do jogo para o Playstation 5 ou seja se você baixar a versão do PS5 e for jogar você não consegue é entrar com o seu perfil de Playstation 4 tá no jogo aí você tem que quem tem que fazer vai ter que fazer o que eu fiz baixar a versão de PS4 não PS5 aí sim você tem acesso a sua é ao seu tá então aí tem todo o jogo salvo que já tinha feito todo o jogo salvo que já tinha feito todo o meu save né eu não sei que eu não sei que eu queira começar tudo de novo aí é só jogar só baixar a versão de PS5 ser feliz tá tem 4.4400 pintura MRS disponível aí no clube dos criadores lembrando deixa eu colocar para dentro aí a máquina que é menos barulho lembrando que essas pinturas são gratuitas tá você não paga por elas é só você se inscrever vai no menu escolhe a pintura que você quer escolhe a missão e seja feliz tá é só fazer os procedimentos e partir a missão beleza o próprio jogo às vezes coloca outras pinturas né já aconteceu de ter uma rumo aqui do lado ou eu estar com uma rumo e tem uma MRS do lado as vezes o mesmo trem tem outras pinturas tá no caso aqui tudo se assistir mas já aconteceu de ter BNSF é... North Southern é... pode acontecer de ter duas MRS ter rumo junto já aconteceu de eu pegar SD70 da Union Pacific quando eu fui jogar tinha uma AC4400 da Union Pacific também então aí ficou legal combinou entendeu isso aí é uma combinação que o próprio jogo faz você escolhe só a pintura da primeira máquina que foi o que eu fiz aqui é... uma dica para você tirar essas opções da tela essas informações no Playstation você aperta o botão de opções aperta e segura pronto sumiu as informações da tela fica até melhor fazer um print tá beleza galera esse vídeo então foi só para mostrar para vocês como baixar as pinturas tá é... e como jogar com elas e um teste também primeiro vídeo que eu tô fazendo aí com o Playstation 5 vamos ver se fica legal fica bacana e é isso beleza até o próximo vídeo um abraço fiquem com Deus obrigado por... é... todos a minha parte aí do canal obrigado a todos que estão sempre apoiando peço que quem não for inscrito se inscreva que deixem o like compartilhem comentem até o próximo vídeo tchau tchau tchau